Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou mostrar alguns recursos que a gente pode desativar para evitar ser rastreado aqui no iOS 15. A gente teve algumas pequenas modificações, então vamos lá. Vamos entrar aqui nos ajustes. Um pouco mais para baixo vocês vão encontrar o privacidade. Entra no item privacidade e lá o primeiro item que nós temos é o serviço de localização, mas a gente vai pular ele por enquanto para a gente ver o rastreamento, que é uma das novidades que nós temos no iOS 15. Então entrando em rastreamento ele vai listar aqui todos os aplicativos que pediram acesso aos seus hábitos, à sua forma de utilizar o aparelho, mesmo fora do próprio aplicativo. Então iFood, Facebook e tal, ele pede permissão para poder ver o que você está fazendo em outros sites, em outros aplicativos para poder fazer um perfil aí de consumidor. Você pode desabilitar aplicativo por aplicativo e permitir àqueles que você acha que vale a pena ou então tirar todas as solicitações. Qualquer solicitação que o aplicativo pedir, o iPhone vai negar diretamente. Eu acho mais seguro manter dessa forma. Vamos voltar lá em cima em privacidade. Depois a gente vai normal aqui em serviço de localização. Nesses itens aqui eu até já fiz um vídeo um pouco mais aprofundado a respeito de cada um desses itens. Então eu recomendo que vocês acessem aqui esse cartão para poder visualizar esse conteúdo que eu vou passar mais rápido de uma forma bem mais mastigadinha. Bom, aqui embaixo a gente tem os aplicativos que usam a sua localização. Então você pode fazer os ajustes de acordo com a necessidade de cada aplicativo. Lá no final a gente tem os serviços de sistema. Dentro do serviço de sistema também tem uma porção de coisas que vocês podem desligar de acordo com a necessidade de vocês. Eu só deixo esses três aqui ativados, mas vai depender muito da necessidade de cada um. Vamos voltar aqui atrás. Lá no topo ainda dos serviços de localização, a gente tem os alertas de localização. Aqui também eu deixo desativado para que não fique registrando a minha localização. Lá no voltar, vamos voltar mais uma vez. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Agora, aqui dentro da privacidade, a gente tem dois itens que são novos. O primeiro é o rede local. Na hora que você entra na rede local, ele vai listar vários aplicativos que tentaram acesso à sua rede local. Por exemplo, o Crossy Road é um joguinho que você pode utilizar o iPhone junto com o Apple TV. Então ele vai utilizar os equipamentos que estão na mesma Wi-Fi. Ele vai ter acesso ao Wi-Fi e vai ver quais são os dispositivos que estão conectados aí na sua rede. Então no caso do jogo, como eu preciso que isso funcione, eu deixo ativado. Para o restante, eu não permito que ele saiba o que está conectado na minha rede local. Então também faça esses ajustes aí para vocês não darem informação de bandeja. O Interações por Perto também é uma novidade, também é legal. Mas é só para uso de Bluetooth com ultra-banda larga. Então não são todos que vão funcionar que vão ter essa opção para comunicação de dados com ultra-banda larga e Bluetooth. Ok? Bom, mais para baixo aqui a gente tem análise e melhorias. Que aqui você pode deixar tudo desativado. Ou então só desativar o que não te interessa. Se você quiser colaborar com a Apple compartilhando suas informações. Suas informações não, mas como você usa o aparelho. Você pode deixar ativado. Ou então você desliga tudo de uma vez. E é melhor até, eu acho, para que não compartilhe as suas informações. Ok? Você volta lá em cima. Depois a gente tem a publicidade da Apple, que também você pode deixar desativado. E voltando ainda o registrar atividade em apps, que também você pode deixar desativado. Então dessa forma você melhora a questão da privacidade aí no seu iPhone. Mas você vai abrir mão de alguns serviços de aplicativos. Então faça aí a ponderação do que vale a pena você compartilhar de informação para ter o benefício do aplicativo funcionando direitinho. Outra coisa muito importante no iOS 15. Vamos lá nos ajustes. Vamos voltar mais uma tela. Vamos encontrar aqui o ícone do Mail. E dentro do Mail, um pouco mais para baixo aqui, você vai encontrar a proteção de privacidade. Entra no proteção de privacidade. E você pode habilitar aqui a proteção de atividade do app Mail. Para que os e-mails não carregam o teu IP, possam atrapalhar com relação a alguém tentar rastrear a tua mensagem de volta. Tá bom? Então é interessante também essa proteção da atividade do aplicativo Mail. Ok, por enquanto é isso. A gente ainda vai ter mais para frente o lançamento dos serviços do iCloud Plus. Com aquele mascaramento de IP, mascaramento de endereço de e-mail. E assim que sair esses serviços, eu mostro para vocês como é que funciona. Espero que vocês tenham gostado. Acesse drapple.com.br Conheça lá no site os cursos completos para vocês aprenderem e aproveitarem o melhor os seus equipamentos. E também os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.